Saudade Saudade quando não morre Vira refrão, vira verso Vira samba, vira valsa Vira vida do avesso Vira isso, vira aquilo Então confesso Vira o avesso do avesso O meu universo Saudade quando não morre Vira refrão, vira verso Vira samba, vira valsa Vira vida do avesso Vira isso, vira aquilo Então confesso Vira o avesso do avesso Do avesso do avesso O meu universo Você falou o bem que se quis Não era amor, foi cicatriz Se era pra ser, foi por um triz Era uma vez quase feliz Se era pra dizer a que veio Por que não me diz? Se era pra dizer a que veio Por que não me diz? A condição De final feliz pra nossa história É virar canção A condição De final feliz pra nossa história É virar canção A condição De final feliz pra nossa história Saudade quando não morre E vira refrão Vira refrão, vira verso Vira samba, vira valsa Vira vida do avesso Vira isso, vira aquilo Então confesso Vira o avesso do avesso O meu universo Você falou o bem que se quis Não era amor, foi cicatriz Se era pra ser, foi por um triz Era uma vez quase feliz Se era pra dizer a que veio Por que não me diz? Se era pra dizer a que veio Por que não me diz? Por que não me diz? Se era pra dizer a que veio Por que não me diz? Se era pra dizer a que veio Se era pra dizer a que veio Por que não me diz? Se era pra dizer a que veio E aí